Tenta puxar o contra-ataque ali a Lusa, domina aqui a Estelinha, a Estelinha sumida no segundo tempo, né? Foi muito bem na primeira etapa, pouca acionada nesse segundo tempo, mas faz grande jogada. Inversão na ponta direita, corre por lá Alice, vem pra cima da marcação da Yasmin, tentou a finalização direta pro gol, golaço! GOOOOOOOL! E um golaço da portuguesa! Que belo gol de Alice! A jogada que começou...